Olha, pelas estradas desse nosso Ceará a gente encontra de tudo, não é? E olha essa figura que tá se aproximando aí, que a gente acabou de encontrar aqui no meio do caminho. Rapaz, como é seu nome? Marcelo, meu nome. E você vem de onde agora? É de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na bicicleta? Na bicicleta. Eu fui curado de uma cirrose de cachaça aqui há 10 anos atrás. Eu tava debaixo de um pé de manga com dois carotes de pinga pra mim beber, quando o Espírito Santo de Deus falou comigo. Ele veio na hora certa, por quê, por quê não, também não sei. Só sei que ele me curou, ele me prometeu, ele disse, filho, você vai levar a minha palavra e você vai ficar bom. A partir de hoje você não bebe mais não, e eu também não bebi mais. Olha, você vê que eu tô lúcido, não bebo, nem fumo, não tenho vício nenhum, levo a palavra de Deus. E ele decidiu levar a palavra de Deus nessa bicicleta por todo o Brasil, é isso? Por todo o Brasil. Eu saí do Maranhão, né, aí vim pro Piauí, aí depois do Piauí eu entrei, fui até o Pernambuco, depois peguei 101 na Bahia e fui pela 101 até Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí eu vim subir na serra aí, passei Caxias do Sul, Curitiba, Paraná, os nove estados nordestinos, eu já andei em todos. Se Deus me ordenar pra mim sair do país, eu vou procurar sair do país, né. Nessa viagem agora eu fui perto de Ponta do Leste, Uruguai, e fui, da outra vez eu fui em Eriquene, fica perto ali, na Bolívia. Você pega sol, chuva, calor, frio, tudo aqui nessa bicicleta. E o incrível, não há doença. Não tenho doença nenhuma, pode fazer qualquer tipo de exame. Sou sadi, 55 anos. E mais, sou feliz. Sou feliz graças ao Todo-Poderoso. Porque ele me dá, em primeiro lugar, a vida, a saúde e o alimento. Ele me dá para carro na estrada, marmita de comida na mão, oferta, minha oferta com dinheiro. Eu vou juntando, é só para mim comer, para a bicicleta. Não me dingo. Você está na estrada, está escurecendo. Onde que você fica? Você dorme aonde? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, minha rede, no outro dia, outro dia. Eu peço a Deus, Senhor, aqui está teu cérebro, e no outro dia, outro dia, eu pego na estrada. E eu paro muito em posto de gasolina. O que você carrega aqui? Ó, tem aqui uma, uma canequinha, para você tomar a sua água. Aqui a garrafa, onde dá para parar, e as pessoas lhe ajudam. Aqui é um capacete, porque no caso, se eu for viajar à noite, né, eu tenho... Ah, você liga a luzinha à noite. Liga a luzinha à noite. Aqui, umas mudas de roupa. É, umas mudas de roupa, tem um rádiozinho de... Toalha... É, aqui, ó, é um rádio, né? Rádio bem antigo. É, não, mas é no modelo novo, ele é pedágio. Isso aqui é um pedágio. É um drive, para pôr as músicas. Isso, é o que me acompanha. É o seu momento de louvor. É o momento de louvor, que é mais roupa, e aqui é um mosquiteiro. Aqui é uma coberta, mais uma coberta. Aqui, eu carrego rede, né, eu tirei a coberta. Aqui é uma rede, né, que é rede. Uma garrafinha de café. Aqui é uma panela de pressão. Para onde é que você está indo? Não tenho... Quem me guia é Deus, é o Espírito Santo de Deus que me guia, não é eu mesmo. Você pretende fazer isso até quando? Olha, até quando viver. 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 A CIDADE NO BRASIL